E aí pessoal, tudo bem? Apresentando aí pra vocês hoje aí, certo? Um galinheiro que eu fiz aqui no quintal de casa totalmente rústico, certo? Ainda tenho que fazer muita coisa, coloquei somente quatro comedouros aqui Tenho que colocar pelo menos mais quatro ainda, certo? Tenho que levantar esse dinheiro ainda que tá meio pesado Coloquei uns pallets aqui, dividindo o quintal Ali na frente também, coloquei uns pallets Aqui tem uma tela, aquelas telinhas de pinteiro E tô improvisando aqui, ainda não fiz nenhuma cobertura Tenho que fazer uma cobertura, certo? Eu tenho um feito ali do outro lado, vou mostrar pra vocês daqui a pouco Eu tô aqui com setenta e quatro galinhas aqui, certo? Colocando aí uma raçãozinha Aquela ração que eu mesmo faço Vocês já acompanharam aí em outros vídeos, certo? E as galinhas tenham notado uma boa resposta, certo? Com essa ração, desenvolvimento muito bom Juntando ainda aqui uma sujeira que tem aqui dentro Pra depois tocar fogo Tem umas galinhas de moringa que eu usava Tava usando a moringa na alimentação delas também, pessoal Incluindo a moringa Na ração que eu consegui aqui com o vizinho, certo? Tá aí, ó Esse ninho Esse ninho tem mais ou menos uns oito anos que eu tenho É de quando eu criava galinha Muito tempo atrás Então eu já improvisei ele Já puxei pra cá também Certo? Tem umas telhas aqui que eu quero levar pra roça, pessoal Muito em breve eu quero começar a fazer um barraquinho lá na roça E mudar de vez pra lá Então No meio das telhas aqui eu abri uns ninho também Aquelas primeiras galinhas que eu comprei Lá de abril, mais ou menos Já é pra estar entrando em postura Logo em breve Meu pezinho de acerola aqui, ó Então Mostrando aí pra vocês, certo? Conforme eu tô dizendo Vou ver se eu consigo comprar uma forma E começar a bater uns blocos lá na roça de cimento O bloco subiu demais o preço Fazer um barraquinho lá E cair pra dentro, né? Vou mostrar aí pra vocês o outro galinheiro que eu tenho Mas lá eu só coloco os pintinhos, certo? Bora lá Então aí, pessoal Esse é o pinteirinho que eu tenho Essa aqui, essa estrutura é coberta, certo? Bem feitinha Foi também feito aí de uns oito anos atrás Projetinho que eu já criei Trezentos pintos aqui dentro, certo? Tem uns comedor ali Uma campanula aqui Tá sem a lápida Mas tem uma campanula Certo? É um espaço bom Eu vou dar uma melhorada nele Vou mostrar aqui pra vocês Eu tô com a perua choca aqui Ela já tirou sete pintinhos E eu já tirei os sete pintinhos Levei Então lá no galinheirozinho Que tem lá na casa da minha mãe E levei pra lá Mas tá aí Ela tá Tentar mostrar melhor aqui Pronto Ela ainda tem mais aí Uma base aí de uns vinte ovos Aí embaixo dela aí Quatro ovos de peru E o restante de galinha Certo? Tem mais um casal de peru Lá na roça do meu irmão Tá lá Eu acho até que eu vou buscar hoje E trazer pra cá também Aqui eu só tô com essa perua choca Improvisei esse ninho aqui Pra ela ir Certo? Então tá aí O meu espaço é esse Aqui é uns canos Que eu vou fazer Uma espécie de um canteiro Vou mostrar pra vocês depois Com esses canos Certo? Esse outro cano aqui É o cano que Capita água do telhado Aqui na parte de trás da casa E leva pra cisterna Lá na frente A cisterna lá Isso aí Então é isso aí pessoal Meu galinheirinho tá ali Por trás desses paletes Tem até um pintinho ali Que escapou Esse cachorrinho aqui Lá da casa da minha mãe Meu filho que trouxe pra cá Minha mãe tá Com os problemas de saúde E meu filho trouxe pra cuidar dele aqui Fica mais fácil Aí tá ali Tentar achar por onde é que ele tá saindo Porque o cachorro Qualquer hora dessa Pode Passar ele pra dentro Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Certo? Vou tentar melhorar Os poucos eu vou mostrando aí pra vocês Aí o que eu vou fazendo aí Certo? Obrigado a todos Por assistir Forte abraço Fiquem todos com Deus T Oczywiście E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.